Fala aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Alessandro Neves, projeto Casa dos Clássicos, com novidades, com recomendações. Olha só, trouxe hoje aqui um disco de uma banda que infelizmente não existe mais, porque a sua vocalista maravilhosa se foi, né? Já faleceu? Que é a banda The Cranberries, banda da saudosa Dolores O'Riordan, que lançou esse disco bem bacana aqui em 1994. Olha só, No Need to Hard, segundo do Cranberries, muito bacana mesmo, esse aqui eu consegui comprar no importado, né? Esse aqui, cara, muito bacana, me lembra muita coisa boa dessa época. E tem simplesmente aqui, Zombie, né? Grande clássico da carreira do Cranberries, tem também aqui, Odd to My Family, lindíssima canção balada. Tem aqui também Empty, The Icicle Melts, Ridiculous Faults, olha só, bem legal, pô. Então, recomendo que vocês ouçam, vale muito a pena aqui ouvir Cranberries sempre, banda da saudosa Dolores O'Riordan. Então, nossa recomendação é essa aqui, ouçam o segundo do Cranberries, eu recomendo que vocês ouçam. Quem não conhece muito, ouça, quem conhece, ouça também, porque vale muito a pena sempre relembrar essa banda irlandesa, The Cranberries. A gente se vê em breve aí, galera, com mais recomendações musicais, aqui na nossa Casa dos Clássicos, a nossa Casa da Boa Música. Valeu, galera! A gente se vê em breve.